E aí pessoal, beleza? O Adeletinho aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de Jurassic World. Essa série é onde a gente tá construindo um parque dos dinossauros. E bom galera, aos pouquinhos o parque tá tomando forma. Temos o nosso portão lá longe, ó. Tá renderizando agora. Temos aqui o centro do nosso parque, onde eu quero colocar algumas pesquisas. Inclusive tem até um fóssil de dinossauro aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Esse aqui é um dos fósseis que eu mais consegui minerar. E eu tenho muito DNA desse dinossauro. Se eu não me engano, como que é o nome dele aqui, ó. É esqueleto fossilizado de estegossauro. É o estegossauro, mano. Esse dinossauro aqui tem uns espinhões nas costas. Pô, e ele é grandão, né, véi? E bom galera, nos últimos vídeos a gente construiu bastante coisa. Fizemos aqui o centro, fizemos a nossa estufa com plantas pré-históricas. Fizemos o portão, o carrinho do Jurassic Park. Olha que bonitinho. Inclusive ele funciona certinho, ó. Pena que ele tá com problema, galera, que ele tá com o freio de mão puxado, ó. Aí ele fica com esses rastros aí que eu tenho que levar pra arrumar, véi. Vou ter que fazer uma mecânica aqui. E eu percebi que a gente tá construindo demais e não focando tanto nos dinossauros. E como a gente já fez muita construção aqui no mapa, tá na hora da gente reviver mais um dinossauro. Pera lá, pera lá. Antes da gente realmente começar a mexer com o dinossauro, eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês, que é o seguinte, ó. O DecoCraft. Esse aqui é um mod de decoração que tem, tipo assim, um bilhão de imobília. Sério, olha isso aqui. Olha o tanto de imobília. E na verdade, essas imobilias aqui, elas é bem facinha de fazer, ó. Elas não tem craft. Eu tô clicando aqui, elas não tem craft. Na verdade, eu preciso aqui, ó, de uma mesa. Eu acho que eu tenho aqui marcado. Aqui, ó. Bancada de artesanato. Vamos fazer ela aqui rapidinho, galera. Porque eu queria fazer uns itens decorativos aqui pra nossa base, tá ligado? Tô sentindo que tá meio vazio isso aqui. Hum, tô vendo aqui que eu tenho um pouco cacto. Eu vou ter que voltar lá no deserto pra conseguir cacto, porque cacto aqui eu vou usar muito corante. Pera lá. Eu acho que deve ter um mod aqui chamado bonsai. Esse é um mod que é muito bom, cara. A gente consegue colocar plantas aqui, ó. E fazer uma farm. Deixa eu fazer esse negócio aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou colocar um baúzinho, coloco essa bonsai aqui, ó, com o hopper em cima do baúzinho. Coloco areia e coloco o cacto. Será que funciona? Funciona? Ah, será que não funciona? Mano, por que que não funciona se eu consigo colocar areia dentro do bagulho, tá ligado? Qual que é a lógica disso? É, infelizmente não funciona porque eu só consigo colocar árvores aqui, ó. Algumas mudas. Ah, que droga, véi. Eu não consigo colocar os bagulhos. Não tem como configurar isso aqui, não. Cara, não acredito nisso, véi. Eu me recuso. Eu me recuso a aceitar isso aqui. Como que não pode? Ó, se eu vir aqui na configuração do mod, eu consigo configurar esse negócio? Dois mil anos depois. Cara, eu não acredito nisso, gente. Eu não tô acreditando nisso, véi. Esse vídeo já era pra estar gravado. Já era pra mim ter terminado de gravar esse vídeo e tá curtindo meu sábado. Mas eu fiquei três horas tentando entender como que funciona esse mod e a configuração dele. E eu consegui adicionar aqui na configuração o raio do cacto. Mas ele ficou meio... Cara, ele ficou meio bugado, véi. Porque ele ficou no formato de uma árvore, véi. Eu não consegui arrumar, gente. Eu não sou programador, véi. Tentei fazer o meu melhor aqui, mas meio que funcionou, véi. Olha só, ele ficou bugado aqui também. Não sei porquê. Quando eu pego ele daqui, ele se junta com outro, ó. E desbuga. Mas eu não sei, cara, o que aconteceu, gente. Mas tá funcionando, ó. Temos uma forma de cacto. E eu também adicionei aqui, galera, o açúcar nesse mod. Porém, o açúcar aqui, ó. Ele ficou bugado. Não dá pra ver. Mas tá funcionando, ó. Vocês tão vendo ali, ó. 10%, 12%. Mano, o bagulho virou uma árvore de cacto mesmo, véi. Eu consegui até ver embaixo, cara. É, o açúcar, ele não bugou. Olha só. Ele só bugou aqui meio que o 3D dele. Porém, o item tá bonitinho. Inclusive, tá dropando até açúcar, véi. Olha aí que beleza. Bom, pelo menos agora a gente tem uma farm de cacto e uma farm de cana. Bom, como a gente também vai precisar de alguns corantes pra poder fazer várias mobilias, eu também acrescentei aqui a flor azul e... Mano, eu tentei, véi. Eu juro que eu tento, cara. Pelo menos tava funcionando, cara. Cara, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, gente, é que eu não desisto. Eu tento fazer os bagulhos, eu tento aprender. Sério, é tanto comando, é tanta programação aqui que eu só vou mudando. Pra vocês verem que não é mentira, cara. Pra vocês verem que não é mentira. Tá aqui, ó. Aí, ó. Os programas, os codiguinhos, ó. Os codiguinhos. Aqui, ó. Eu coloquei Minecraft Cactus. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu copiei o comando e troquei aqui, ó. Pela flor azul, tá ligado? Que nem é do Minecraft, é de mod ainda, eu preciso dessa flor. Fui tentando, cara. Bom, eu sei que tem muita criança que me assiste, então isso fica de conselho pra vocês, galera. Tudo que vocês quiserem fazer, cara. Pesquise na internet, pesquise em inglês. Vocês vão conseguir encontrar, vocês vão conseguir fazer. Não seja essas pessoas que, tipo, Ah, me ajuda a fazer isso aqui. Eu não sei, eu não sei. Como me ajuda? Como que faz? Como que faz? Mano, dá pra fazer tudo sozinho. Você não precisa de ninguém, cara. De ninguém, galera. Tá aí, ó. Pensei em mandar uma mensagem pra uns caras que eu conheço, Que manja de programação, mas os caras não respondem, vai. Tive que fazer sozinho. Bom, tive que aprender a programar e tudo isso pra conseguir esses corantes. Eu preciso desses três. Vermelho, azul e verde. O vermelho, galera, eu não coloquei ali pra farmar, Porque a gente consegue de uma maneira fácil, olha só. É só tacar aqui, boninho, na flor. E a gente consegue bastante corante. Então, agora sim, a gente consegue fazer a nossa mesinha do DecoCraft. Eu posso colocar aqui nessa salinha? Essa. Essa máquina aqui tá ocupando muito espaço, cara. Deixa eu arrumar aqui um lugarzinho pra ela. Tirar essa tocha daqui também. Calma lá. Olha aí, gente, enquanto eu entro aqui, ó, Eu consigo basicamente craftar todos esses itens. Porém, eu preciso colocar aqui, ó, os corantes, véi. Então, se eu colocar vermelho aqui, eu posso colocar aqui, ó. Olha só, vai enchendo ali o litrinho de tinta. Caramba, mas já era pra mim tá podendo craftar os negócios aqui? Não tô conseguindo craftar nada? Hum, será que eu tinha que ter colocado isso aqui, ó? A argila e eu coloquei o corante? Nossa senhora, e agora? Como que tira dali, véi? Vou craftar esses corantes aqui e vamos ver. Então, eu coloco o vermelho aqui. Ah, olha, é esse aqui mesmo. Já que tá começando a liberar. Olha. Mano, eu estraguei a mesa, véi. Coloquei os corantes aqui. Não tem como tirar os corantes. Vou jogar fora essa mesa. Bom, pessoal, olha só. Com apenas um pego de corante, eu consigo fazer todas as mobílias. E o que eu quero fazer aqui, na verdade, é o seguinte. Vamos filtrar e vamos colocar aqui... Ó, tem uns bagulho de banheiro. Eu quero um negócio aqui, ó, de ciência, mano. Olha que da hora, gente. Eu posso fazer aqui umas mesinhas, uma seringa. Olha o tanto de item que eu consegui, ó. Vou colocar uma mesinha aqui. Vou colocar um quadrinho aqui, ó, com os crânios. E tá lá, estamos decorando aqui a nossa salinha de ciências, que aqui é o lugar onde eu recupero a vida dos fósseis do dinossauro. Cara, pior que tem uns posters aqui de filme, galera. E olha o poster que eu encontrei, véi. Jurassic Park, véi. Olha que da hora, fez todo sentido. Vamos um lugarzinho melhor pra ele aqui, ó. Bom, eu preciso pensar certinho pra me decorar melhor aqui o meu laboratório. Inclusive, eu preciso esconder esses mods aqui, ó. Que o negócio ficou muito feio, tem que esconder. Mas vamos para o que interessa. Galera, um tempo atrás, eu tenho aqui, ó, cinco tecidos macios de estegossauro. Que é aquele bicho que a gente tem o fóssil dele lá no nosso museu. Então vamos passar aqui esses tecidos macios aqui pro disquinho pra gente ver a porcentagem de DNA que a gente consegue. Ó, 32, 12, 35, bom. Ah, a gente conseguiu aqui um bem ruim, mas a gente tem bastante DNA. Então eu acho que vai dar 100%. 17, 32, vai dar... Perfeito, galera. Temos aqui 100% de DNA, ó. É só juntar tudo. Deixa eu acelerar aqui, porque esses negócios demoram. Olha, ó, é 44, 67. Então temos aqui agora, galera, um DNA de 100% do estegossauro. Bom, agora é bem tranquilo. Agora a gente coloca aqui o nosso DNAzinho no sintetizador de DNA. Nossa, ele tá fazendo um monte. O mais legal, galera, é que aqui, ó, o disco de armazenamento, ele não acaba, tá ligado? Ou seja, eu posso fazer quantos dinossauros eu quiser, véi. E, vamos lá, temos aqui o nosso ovo de estegossauro. Agora eu vou colocar aqui na incubadora. Eu preciso pegar um pouco de musgo. Acelerei no máximo aqui, porque eu tô sem tempo. E eu acho que foi, galera. Nunca foi tão fácil trazer um dinossauro de volta à vida. Nossa, propaganda aí já, ó. Bom, vamos colocar ele aqui no chão e... Olha aí, pessoal, que bonitinho. Ha, ha, ha. Mano, peraí, ele tá duro. Ele tá durão, véi. Ele tá muito rápido. Não tá dando tempo das pernas dele se movimentar, véi. Olha, galera, isso aqui eu posso domar. Me segue. Me segue, fio. Senta, então. Ah, que bonitinho. Gente, olha isso aqui. Esse é o nosso futuro dinossaurinho. A gente precisa fazer agora uma... A gente precisa agora fazer um lugar bem bonitinho pra ele passar o resto da vida dele. Me segue. Será que você consegue me seguir? Ó, tô indo pra longe, hein. Ih, não tá funcionando não, véi. Por que ele não tá me seguindo? Ó, agora ele tá. Será que ele tá me seguindo? Eu acho que ele tá me seguindo. Tá me seguindo. Mano, que legal, véi. A gente pode ter um dinossauro seguindo a gente. É como se fosse um pet. E aí, será que ele é fêmea ou é macho? Ah, é fêmea. Não, achei que tava me seguindo. Não, tá indo embora, véi. Bom, peguei ele aqui na pokebola, galera. Porque agora é o seguinte. Eu vi que vocês estavam comentando que um tempo atrás, quando eu fiz aquela jaula... Vocês podem ver que eu usei ali, galera, cerca e blocos do próprio Minecraft. Quer dizer, dos próprios mods, né? Só que, na verdade, aqui nesse modpack a gente também tem cercas, né, próprias pra dinossauro. E elas nem são tão difíceis de fazer, olha só. Eu uso aqui pedra e ferro. Vamos fazer aqui algumas? Tem que caçar mais pedra, véi. Ô, meu Deus. Ó, e agora eu preciso fazer aqui o fio de cerca de baixa segurança e também fazer o poste. Olha isso, mano. É muito simplinho, tá ligado? Cara, essa cela aqui, ela vai ser provisória. Mas eu quero muito manter ela aqui na minha frente. Inclusive, eu acho que eu posso até mover, por enquanto, a cela da Cláudia aqui pra frente também, pra gente poder ver os nossos dinossauros, né? Olha aí, pessoal. Agora eu coloco aqui um poste. Vou colocar com três blocos de altura, porque esse dinossauro vai ficar gigante. Inclusive, eu acho que eu tô fazendo aqui uma cela muito pequena pro tamanho que esse dinossauro vai ficar. Mas depois a gente aumenta. Bom, feito isso, agora é só a gente pegar aqui os nossos arames farpados. E olha só, gente. Podemos colocar aqui em cima, cara. E é muito facinho de fazer essa cela. E, tcharam, temos aqui a nossa cela de dinossauro certinho. Olha, ficou da hora isso aqui, véi. Vamos colocar nosso dinossauro ali dentro. Preciso de um nome, hein, gente? Vamos ver os melhores nomes que vai surgir aí no chat. Eu tenho que ver se ele tá com fome, cara. Fazer um laguinho aqui pra ele também. Pegar lá um alimentador e ver se ele come carne ou frutas. Oxe, que negócio que é esse que os ventiladores tá tudo parado, véi? Quebrou o redstone aqui? Mano, o redstone quebrou, véi. Eu definitivamente não sei o que aconteceu aqui. Agora sim, nossa farmazinha de comida de dinossauro tá funcionando. Mais ou menos, né? Aí, galera. Terminei de fazer aqui a nossa jaulinha pra esse dinossauro. E temos aqui bastante carne. Não sei se ele come carne, né? E também temos aqui muda de carvalho. Lembrando que esse dinossauro vai ficar desse tamanho, cara. Vai ficar bem grandão. Só que vai demorar pelo menos uns 50 dias aqui no Minecraft. Pessoal, só lembrando a vocês que se você chegou até essa parte do vídeo, não se esquece de deixar seu like. Esse aqui é o último vídeo, gente. Lembrando que eu estou vendo todos os comentários, pessoal. E olha só, eu vou tentar mostrar mais ou menos aqui, ó, uns comentários. E, bom, galera, todo mundo tá comentando que quer ser aqui um participante do parque, quer ser um cientista e tudo mais. Porém, agora a gente não tem cientista. A gente não tem tanto dinossauro pra vocês renomearem e tudo mais. E eu sei que vocês estão comentando porque vocês queriam participar do vídeo, vocês queriam aparecer no vídeo. Então, olha só, galera, eu fiz esse controlinho, ó, que eu consigo mexer aqui na tela de longe. Então, olha só, eu vou tentar mostrar mais ou menos aqui os comentários, ó. Tentem se encontrar. Vocês estão comentando bastante. Eu fico muito feliz mesmo, galera. Aí, ó, acabou. Comenta aqui embaixo se você apareceu no vídeo, hein? Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Fizemos bastante coisas legais hoje. Conseguimos trazer aqui o nosso dinossaurinho. Eu nem sei se ele é herbívoro ou carnívoro. Deixa eu ver se ele já comeu. Não sei. Vamos ter que esperar. Mas, enfim, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí